Estou achando espetacular, estou achando a galera bem animada, clima super intimista, a galera fica toda pertinho, achei muito legal, diferente de São Paulo que é todo mundo muito longe, você vai pra lá, vai pra cá, você quer dar 3 quilômetros, o que é legal também, mas aqui está todo mundo juntinho, está indo pertinho, é mais fácil você conhecer toda a Campus Park, trocar ideia, é bem legal. O podcast, ele mudou o Jovem Nerd na verdade, a gente já existia há 4 anos, só com mídia, tipo texto, imagem, etc, e o podcast ele criou um clima íntimo entre a gente e a audiência, e o ouvinte, ele também tirou o Jovem Nerd do computador, a pessoa podia ouvir o podcast em trânsito, na fila, qualquer lugar na verdade, não precisa estar com o computador na frente para parar o que está fazendo, podia estar lavando, eu mesmo já lavei muita louça, ouvindo o podcast, cara, é ótimo, você nem sente, mas o podcast foi isso pra gente, ele foi, ele foi uma forma da gente se relacionar com muito mais proximidade e muito mais humanidade do que o texto só e a imagem, né? O áudio tornava o Jovem Nerd humano, gente, as pessoas participavam das nossas conversas, sentia que estava na roda junto com a gente, entendeu? E aí, realmente, o Jovem Nerd sempre cresceu assim, constantemente, nunca viralizou e bombou da noite pro dia, mas o podcast, ele realmente deu uma acelerada nesse crescimento. Tem a Sky Nerd agora também, a gente lançou agora em 2012 a rede social do Jovem Nerd, que na verdade foi planejada como simplesmente uma atualização de ferramentas sociais dentro do Jovem Nerd, a gente sabia que o site, a internet tudo muda muito rápido, a gente estava com um layout, sei lá, de dois anos, dois anos e meio de idade, que não tinha nada pra você compartilhar no Twitter, no Facebook, etc, e tal, que eram ferramentas comuns em todos os sites. E não só isso, a gente sabia que a nossa comunidade se relacionava muito bem entre si e elas só tinham o espaço dos comentários do blog pra fazer isso, entendeu? Elas não tinham outras ferramentas, a gente, vamos dar mais ferramentas. É legal o cara ter um perfil no Jovem Nerd? É legal, mas por que ele teria um perfil no Jovem Nerd? Pra se relacionar com outras pessoas, né? Pra se tornar amigos dessas pessoas. Ah, então eles podem ser amigos, beleza. O que mais que ele pode fazer? Ele pode postar ideias, coisas que ele está tendo. Então, a Sky Nerd foi... E a gente está criando uma rede social, sem saber, né? A Sky Nerd foi tomando o escopo de rede social e agora o grande projeto nosso é injetar mais e mais funcionalidades na rede pra que ela fique realmente grande e robusta, pra que a galera use e se divirta bastante. Mas, olha, eu frequento a Campus desde a segunda edição em São Paulo. Eu acho que vale muito a pena você ir pra qualquer seja o interesse. Tem gente que vem aqui pra jogar, tem gente que vai fazer download, beleza. Esse é o nível 1 de uso da Campus Fire. Mas os níveis acima tem você se relacionar com os amigos, conhecer as pessoas que você conhecer pela internet, ter novas ideias com o que está acontecendo aqui, assistir palestras e ganhar novos conhecimentos e até fomentar novas ideias. Ou então começar a parceria. Daqui saem tantas parcerias. Tanta gente que tem ideias, vem que tem o mesmo projeto, se juntam e os caras botam pra quebrar, a gente já fez novos negócios aqui, o próprio Jovem Nerd, conhecemos, fizemos relacionamentos aqui que levaram os novos negócios. Então o que eu farei pra gente é proveitoso de todas as formas.